Olá meus amores, vim trazer maquiagem Halloween pra vocês dia a dia Pois é meninas, hoje eu vim na rua uma maquiagem super legal para o Halloween E vim trazer pra vocês, então eu tô aqui de cara lavada sem sobrancelha Lembrando que eu já comecei bem, né? Maquiagem Halloween sem sobrancelha Cabelo preso eu fiz o cocó Eeeeeee, o cabelo do lado eu aprendi a fazer cocó Oh, mas deixa eu desabrabar e vamos lá pra nossa make Halloween Vou começar com a base, já passei o prime Vamos com a base Primeiro, vai com a mão mesmo, tá? Sem pena de usar Vou passar isso aqui no rosto É a maquiagem que eu tô vendo muitas meninas usarem aí Eu resolvi trazer pra vocês Podem melar o cabelo, não tem importância Tá? Mete a base no rosto todo, vai espalhar Uhum Você vai ficar com o rosto tipo gaspazinho, mas não tem nada não A base que eu tô usando é a minha barra da P&W Esse aqui é o fator 6 O F6, tá? Fator 6 não, peraí F6 Parte 10,5 Se vocês quiserem assim uma cor mais fantasminha camarada Você pode passar a base um tom, um pouco um tom Mais claro que sua pele, tá? Mas esse aqui já tá de bom tamanho Sua perninha camarada é bom, tá? Detalhe, capricha bem na testa, tá gente? Na testa Vocês capricham bem Mexe ali embaixo Com a mão mesmo Eu vou fechar aqui Maquiagem rápida, simples Eu vou espalhar Pode pintar o cabelo, não tem problema, tá? Espalhou Bate-se no rosto No escoço Né? Você fica assim, desse jeito Tá? Mas não tem problema Bom, agora vamos pro pó O pó, você pode pegar um pó bem mais claro que o seu Ou um... Pode ser o seu mesmo Eu vou usar esse aqui da Jasmine Esse aqui é o... Uá Eu vou usar esse aqui, tá? Mas se vocês quiserem um pouco mais espalho Você pode usar um pó Um tom mais claro que a sua pele, tá? Vamos meter pó Hum, 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 hum Essa esponja é horrível Cadê, 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 cadê? Pessoal Eu vou usar meu De pó Vamos lá Capricha bem, tá gente? No pó Tem que caprichar no pó Pó na água Mete pó na cara Vamos lá Tá um silêncio aqui em casa Belinha, acho que tá em cima da cama Não sei onde é que Belinha tá Belinha vai acima de mim Vamos lá Já pascou pó na cara Né? Agora a gente vai Pra sua dancinha Tá, meninas? Eu vou dar uma limpada básica aqui Né? A sua dancinha eu fiz Tá? Eu vou fazer amanhã Eu não Mami vai fazer Bom A gente vai pegar um lápis Preto Preto De preferência De preferência com ponta E vamos desenhar a sua dancinha Se você não tiver o lápis preto Pode usar um piloto Tá? Mas vamos desenhar a sua dancinha assim E faz esse risco E puxa pra cá Peraí Pra não sair tudo Pronto Desse jeitinho aqui Tá? E passa Tem que ser meio Eu acho que com o piloto Ficaria legal Ou com o delineador Ou com o que você tiver Tá, meninas? O importante é que ela fique assim Com o contonete você limpa A meleca que você fez Pronto Dá uma limpada aqui em cima da asica Pronto Agora vamos pra outra A outra do mesmo jeito Você vai O mais trabalhoso É a parte da sobrancinha Com o tempo Você vai pegando a prática Tá? E pinta Pronto Pronto Fez isso Você vem com a sua paletinha de sombra Tá? Eu vou usar Essa minha aqui Da Ruby Rose Que ela já caiu no chão Tá? E eu vou usar Três cores Rosa Azul E verde Fica bem Cheguei Vamos começar com azul Você passa aqui assim No canto do olho Uma cor Tá? Depois você vem com o roxo Eu falei roxo Azul Era pra ser azul É Tá certo E você vem com o roxo Aqui ó Ó Ó Bem no meio Um pedacinho de cada Deposita E agora você vem com Deixa eu pegar outro pincel aqui Não sei Tem Depois você vem com o verde E passa aqui no cantinho Tá? Não precisa você fazer acabamento não Tá gente? É só passando Tem que ficar assim Desse jeitinho Pra esfumar A gente vai usar o preto O preto da nossa paletinha E a gente vai espumar Essa bagaça Vai fazer assim Tá vendo? Desse jeito Pronto Não precisa muito Beleza O outro olho Pela mesma forma Azul Um cantinho aqui Roxo Eu amei esse roxo Super fácil e rápido Essa maquiagem E o verde Não se preocupe Em limpar Tá gente? Não precisa Não precisa Acabamento nem nada Vai ficar assim E você vem com o seu preto novamente E faz o côncavo Tá? Pronto Com o pincel Outro pincel Você vai pegar o branco E vai clarear A parte de cima Tá? Pra destacar bastante A sua gancelha Você vai fazer assim Desse jeitinho Como eu estou fazendo Tá meninas? Deixa eu ver Sem medo de ser feliz Cantar e cantar e cantar Puxa aqui Eu venho aqui Puxa aqui Pronto Né? Agora vamos para o Delineado Delineado Você vai pegar um lápis De preferência com ponta Quando eu quero Um lápis Achou Eu não acho Vai pegar esse lápis E vai daninear Essa bagaça Tá? O lápis não vai dar certo não O que é que é um lápis Delineado Isso aqui é o que? Mascaricinho Vixe, não sei nem o que é Delineado Mas o que é mascaricinho Essa bagunça que tá aqui Pronto Acho Vixe 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 Vou ter que ter mascaricinhos Ah não Não consigo Vou comprar umas quatro Ah não Detalhe Como se eu for passar a máscara de cílios Não se esqueça de puxar O Chifre de gado Tá? Ponto Ponto, 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 ponto Agora vamos pro outro Tá? Vamos lá. Não se esqueça de puxar o chifre. Não, pronto. Pronto. Agora, com o lápis preto, a gente vai fazer embaixo, tá? Não é isso, é isso aqui, é o jumbo. Vamos pegar. Eu vou usar esse jumbo aqui, mas vocês podem usar um cajal. E vai até aqui. Finge que você está no Egito e mete bronca. Fica mesmo, não se preocupa não, tá? Você vai abalar. Traz aqui, ó, aqui embaixo. Pronto, pronto. Aqui também. Pra finalizar, não precisa de mascar de cílio, tá? Pra finalizar o blush. Vamos blush. Quanto mais vermelho o blush, melhor. Eu não acho um negócio de blush. Vou usar esse aqui, esse rosa. E, ó, faz assim, ó. Ó, ó, faz assim, ó, tá? Uhum, tem esse jeitinho. Do outro lado. Do outro, ó. Capricha mesmo no blush, tá? Desse jeitinho. Pronto. Pronto que agora, o batom. Batom, você acha o vermelho, mas o que você tiver aí, vermelhão mesmo, e tá, fica lá na boca. Não, você aqui não é vermelho. É. Acho. Ih, vivaz. Ó. Se você não tiver boca, ó, não tem problema se passar. Pronto. Pra do lado. Pronto. Pronto. Tá pronto. Pronto. Você agora está pronta pra arrasar. Pra ir pra escola. Pra ir trabalhar. Pra ir pra onde você quiser, meu filho. É, marca em Halloween. Eu já fui, que eu tô passando uma coisa. Ó, meninas, o vídeo pra vocês, pra brincar um pouquinho, né? Clima de Halloween, mas a minha make Halloween, gente, não vai ser essa, não. Isso aqui, eu vi na rua. Gente, sem brincadeira nenhuma. Um só cliente está fazendo em Salvador. Sabe que época de eleição, tá lá no comício. E eu vi a menina assim, com a banderola, segurando, desse jeito. Ó. O que vocês acharam, hein? Até o próximo vídeo. Bye, bye, fui!